Olá, o Minuto LFTV News de hoje está no ar. A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia realizou uma série de serviços de manutenção e melhoramento da rede elétrica de Lauro de Freitas no decorrer da semana. Por esse motivo, algumas localidades dos bairros de Itinga e Portão tiveram suspensão no fornecimento de energia elétrica. O Grupo Malta da Serra, projeto de capoeira de Lauro de Freitas, foi contemplado pelo Fundo de Cultura do Estado, lei que tem o objetivo de incentivar e estimular produções artístico-culturais baianas. O estudante de Lauro de Freitas, Luiz Kleber Ribeiro, foi premiado no terceiro concurso de escritores escolares, coordenado pela diretoria do Livro e Leitura da Fundação Pedro Calmon da Seculti. O aluno da Escola Municipal Governador Mário Covas, localizado em Itinga, ficou em segundo lugar na seleção da categoria Poesia Fundamental 1, com a Poesia Viver. Uma faculdade particular de Lauro de Freitas realizou terça e quarta a Feira do Empreendedor. O objetivo do evento foi estimular atitudes empreendedoras e desenvolver a criatividade ligada ao mundo dos negócios. A feira aconteceu na sede da Faculdade Maurício de Nassau. Na oportunidade, além de palestras abordando temas de empreendedorismo, marketing pessoal e sucesso, também foram comercializados diversos produtos artesanais, alimentos, vestuário e calçados. E para finalizar o programa de hoje, a dica da LFTV para o seu final de semana. A peça abofetada estará em cartaz no Cine Teatro de Lauro de Freitas entre os dias 11 e 27 de novembro, com apresentações de sexta a domingo. As apresentações acontecem às 20h e a entrada custa R$ 25. O Minuto LFTV News de hoje fica por aqui. Outras informações você acompanha no nosso portal, lftv.com.br. Até a semana que vem!